É que eu te vi passar, você piscou, eu sei Te coloquei dentro da nave, foi popo, tentei Quer ir embora comigo, ficou gamada Não esguenta a cabeça que nós se tromba na madrugada Desenrola um papo gostoso e atraente Um sorrisinho de lado tão seduzente Vai estuder mais um pouco, mostrando seu talento Me deixou fascinado quando escondeu tudo dentro Que beleza, hein? É de admirar Ela jogando na minha cara Gostoso e batendo com a chota na vara No desce e sobe, ela não quer mais parar É de admirar Ela jogando na minha cara Gostoso e batendo com a chota na vara No desce e sobe, ela não quer mais parar Tom, 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 tarararara Tom, 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 tarararara Fazer tromba, até lá É que eu te vi passar Você piscou, eu sei Te coloquei dentro da nave Foi popo, tentei Quer ir embora comigo, ficou gamada Não esguenta a cabeça que nós se tromba na madrugada Desenrola um papo gostoso e atraente Um sorrisinho de lado tão seduzente Vai estuder mais um pouco, mostrando seu talento Me deixou fascinado quando escondeu tudo dentro É de admirar Ela jogando na minha cara Gostoso e batendo com a chota na vara No desce e sobe, ela não quer mais parar Tom, 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 tarararara Tom, 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 tarararara É de admirar Ela jogando na minha cara Gostoso e batendo com a chota na vara No desce e sobe, ela não quer mais parar Tom, 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 tarararara Tom, 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 tarararara Mas e trova Até lá Tom, 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 tom Legenda por Sônia Ruberti